Dois sites de análises esportivas que deveriam ser ilegais, e se você usar eles da forma correta, você consegue fazer muito dinheiro. O primeiro se chama evanalytics.com. Esse site permite você ver os times ou linhas que estão dando mais lucros, seja para os jogos no geral ou filtrando por casa e fora. Clique em ROI, que significa retorno sobre investimento, e comece a replicar as suas apostas de acordo com os times mais lucrativos. O segundo se chama oddsharks.com. Nesse site você consegue cruzar frente a frente todos os dados de ataque e defesa dos times. Você pode comparar os números gerais, os pontos marcados, as jardas de passe, jardas de corridas, e esse site ainda tem muito mais informações acessíveis a um clique. Você consegue ver todo o histórico das linhas em poucos minutos, além dos resultados detalhados dos últimos jogos. Tem pessoas em grupos de aposta pagando de R$100 a R$1.000 por um grupo VIP de palpites. E você consegue ter muito mais resultado que eles utilizando esses sites gratuitos.